Oi, tudo bem? Meu nome é João e sou estudante de Ciências Econômicas na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste. Este vídeo tem como objetivo dar uma ajuda para as pessoas que vão fazer a matéria de introdução aos estudos históricos. No caso, a gente fez com o professor André Martins. Não vou aprofundar muito nas respostas, apenas vou ler minhas provas, tiveram uma nota boa e eu acho que entendi um pouquinho o que o professor esperava da gente. Então, vamos lá, sem demora. A primeira pergunta que eu respondi foi, compare as concepções de historiografia defendidas pelas correntes tradicional e da nova história quanto A, a objetividade do texto histórico e B, as fontes. Eu gosto de reformular a pergunta, então eu reformulei a pergunta da seguinte forma, ciência ou arte? A historiografia tradicional frente à nova história? Porque quando fala de historiografia, concepções de historiografia defendidas pelas correntes tradicional e da nova história, ele está falando, na verdade, das concepções da nova história a partir dos análises, que são a concepção mais ampla da história, enquanto as fontes, a objetividade, a procurar novos pontos de vista frente à corrente tradicional. Vou ler a minha resposta. Segundo Augusto Conte, a história pode ser interpretada como um conjunto de fatos objetivos, e a historiografia seria uma ciência. Essa visão da historiografia é predominante até o século XIX, tendo um dos seus maiores expoentes em Rank e as teorias positivistas. A historiografia vista com estes olhos estaria negando ao historiador a relação da filosofia com a história, a introdução de elementos ideológicos e a possibilidade de divergência dos fatos. Tem uma metodologia específica, um esquema predefinido que limita a historiografia a fatos supostamente objetivos neutrais, e, por isso, também limita as fontes a apenas documentos oficiais e elementos supostamente neutrais. Aí eu respondi a A e a B, na verdade, mas eu dei uma ampliada ainda. Já para os historiadores da nova história, a concepção muda completamente. O próprio contemporâneo de Rank, Karl Marx, como historiador, propõe uma história crítica e senta as bases para que Lefebvre e Bloch aumente o interesse de refazer, reconstruir a história. Definem a historiografia como a arte, começam a reunir fontes como cartas, documentos não oficiais, e tudo o que pudesse aumentar a informação sobre uma época concreta. Referente à objetividade, a nova história, assim como a maioria dos historiadores atuais e outros grêmios como jornalistas ou filósofos, definem a objetividade como impossível, e defendem a introdução de elementos ideológicos e filosóficos nas análises historiográficas, assim como o uso de fontes não objetivas para a construção ou reconstrução da história. Em resumo, a nova história nos conta uma história, os historiadores antigos, até as escolas dos análises na França, tentavam ser objetivos, contavam os fatos temporariamente, e usavam fontes oficiais de conquistas, de grandes líderes, etc. Enquanto a nova história, ela abre para procurar todo tipo de fontes, para procurar outro ponto de vista, o ponto de vista do agricultor, o ponto de vista da mulher, etc. Mas vamos ampliar isso em seguintes perguntas. A seguinte pergunta que eu respondi foi a seguinte. Que há duas ou três décadas atrás, ou seja, entre 1960 e 1970, considerando que o artigo de Sharpe foi escrito em 1992, Muitos historiadores teriam negado a possibilidade, com base em evidências, de se escrever uma história séria sobre vários temas que agora são familiares. História do crime, história da cultura popular, religião popular, a família camponesa. Pergunta C. Seria essa negação uma expressão do pensamento historiográfico tradicional? Por quê? Bem, eu redefino as perguntas, então, na verdade, eu decidi ir pela explicação mais clara e mais curta, que seria a expressão limitada do pensamento historiográfico tradicional frente à história vista de baixo. Eu leio. Tanto a historiografia ranqueana quanto alguns historiadores questionam que hajam várias histórias. A ideia expressada no anterior exercício sobre a metodologia estrita da historiografia tradicional, baseada nos grandes líderes e acontecimentos próximos ao poder, história vista de cima, nega o caráter de história aos fatos não relevantes nessa perspectiva, como sempre negou que um soldado não tem história. Essa atitude hoje obsoleta, isso é importante. A nova história acaba com a visão tradicional da história. Poucos historiadores continuam essa história vista de cima, essa história tradicional. Os historiadores contemporâneos, praticamente o 100% deles, seguem essa forma de pensamento, essa forma de trabalhar do historiador. Continua. Essa atitude hoje obsoleta, pelo menos em 90% dos historiadores, foi quebrada pela insistência dos historiadores da nova história de recuperar as mulheres, aos escravos, aos pobres, aos cidadãos, e dar a eles um lugar na história negado insistentemente pelas antigas metodologias. Do qual falarei no exercício 6. Ainda indiquei. E vamos diretamente no exercício 6. Disserte sobre a importância social da história vista de baixo. Vou me limitar a ler. Minha concepção da história vista de baixo é a restituição das classes baixas e médias na história e sua importância. E o professor concordou com essa visão. Se abríssemos um livro de história feito antes do século XX, não veríamos muitas mulheres, tirando Cleopatra. Com esse conceito, podemos afirmar subjetivamente que a maioria do mundo ficou fora da história, se pensamos na humanidade como um todo e não como uma massa direcionada pelos líderes religiosos, governantes ou comandantes. A importância social da história vista de baixo, uma característica da nova história e um termo criado por Thompson e desenvolvido por Jim Sharp, é, em certa forma, essencial para entender o presente. Foi falado que temos que conhecer nossa história para não repetir erros do passado, aprender e reagir às mudanças sociais. E os novos historiadores insistem em recuperar essa história, o que leva as classes populares e aos coletivos que foram historicamente prejudicados a conhecer os abusos, as injustiças, assim como ser inspirados pelas histórias dos soldados corajosos, a devoção pela família de um pobre do século XIX, ou simplesmente entender a função histórica das mulheres. Assim, muitos historiadores atuais podem entender que a história vista de baixo é um elemento de justiça social que restitui uma injustiça. Não falei mais nada. A importância social da história vista de baixo, para mim, é essa. É restituir uma injustiça. A história tradicional era injusta com essas pessoas, porque só contava a história dos grandes líderes. E a história vista de baixo traz, de uma forma democrática, uma história não contada oficialmente. Então, depois eu vou para a pergunta 5, e respondi. A pergunta era, haveria justificativa séria para se restringir, limitar a arqueologia, enquanto dimensão histórica, a chamada pré-história? Por quê? Então, a arqueologia, aqui eu reformulei a pergunta de novo, arqueologia como fonte essencial, mas não exclusiva da pré-história. E faz uma breve reflexão. É inegável que no período anterior a grafia, a escrita, né? A pré-história. As fontes materiais são muito limitadas, praticamente arqueologia e paleontologia. Porém, arqueologia como arte não pode ser limitada à pré-história, pois como fonte material pode ser usada em qualquer momento da história também. As grandes descobertas das sociedades, na Idade Média e na época da Roma, por exemplo, como império, muitas das costumes e da história comportamental das sociedades são também definidas por descobertas arqueológicas. Portanto, não há motivo para restringir esse método atemporal a um período determinado da história, entendendo a pré-história hoje como uma parte da história da humanidade. E aí, eu acabei à prova. E vamos para a segunda prova. Seria o segundo exercício parcial. Só tem duas provas. Nessa prova tem três perguntas. A primeira me deixou um pouquinho descolocado, porque eu não tinha estudado. Mas ele, o professor, explica na aula. Seria a seguinte pergunta. Seria o futebol no Brasil um problema de pesquisa relevante para a história social? A. E história econômica? B. Justifica suas respostas. Então, parece claro que a história social do Brasil é contada pelo futebol também, né? Vou me limitar a responder, a ler a resposta da pergunta. O futebol no Brasil tem implicações culturais diretas para o país e serve para explicar uma parte importante da realidade social, pois é um fenômeno cultural que abrange a totalidade das classes sociais. Assim mesmo, é um reflexo da realidade histórica e regional. Como exemplo desse reflexo na época, quer dizer, como exemplo desse reflexo, eu coloquei, eu moro em Pernambuco, então eu coloquei a história do Náutico de Recife. Como exemplo desse reflexo na época do Hexado Náutico de Recife, O racismo imperante na época se reproduziu no clube e na sua política de contratação, pois não havia nem jogadores negros, nem corpo técnico, o que fazia e faz receber o apoio de certos grupos privilegiados que compartilhavam essa filosofia. Olha, isso é só um exemplo. Pode colocar muitos mais exemplos. Por exemplo, o exemplo que pode dar um Pelé da vida, um Romário da vida, uma pessoa que nasce pobre e que chega lá e com o futebol faz um sucesso. Isso também explica, de certa forma, a história do Brasil. B. Tem relevância para a história econômica? Olha, eu coloquei o seguinte. Apesar de ter mais importância para explicar a história social, o futebol também tem implicações econômicas em menor medida. Não gerando mudanças nas políticas econômicas de base, não gerando mudanças profundas nas políticas econômicas de base, mas gerando empregos ao redor dele. Que, na verdade, é uma mudança econômica, né? Mas não é uma mudança econômica de base, para modificar a história econômica como um todo. Assim como tendo influência em certas regiões. Nos últimos anos, porém, os investimentos para a Copa do Mundo deixaram uma pegada mais profunda na economia e permitiu mostrar certos comportamentos relacionados à corrupção, esquemas econômicos que refletem a realidade que em outros setores foi menos visível. Mesmo assim, não é relevante em grande medida para explicar a história econômica do Brasil como um todo. Quer dizer, não é tão relevante quanto a história social. A segunda pergunta é a seguinte. Diz certes sobre o Manifesto Comunista como documento pioneiro de história econômica? Essa seria a parte A. E a parte B, depois eu leio. A parte A seria o seguinte. Após o enfoque econômico que planteou Adam Smith na sua obra A Riqueza das Nações, Marx entendeu que a abordagem deixou algumas perguntas sem resposta. Marx descreveu o seu tempo desde um enfoque de luta de classes, onde a classe proletária estava sendo explorada e os meios de produção estavam em mãos de poucas pessoas que detinham um enorme poder sobre os trabalhadores. Em resumo, a sua obra ao Manifesto Comunista é criada com o objetivo de mostrar à classe proletária que a configuração da relação entre classes era muito desigual e que a classe operária só poderia acabar de vez com o conflito e a desigualdade que o capitalismo burguês incentivava após a conscientização, a união e a toma dos meios de produção, expropriação, de forma violenta, para que estes meios passassem às mãos dos trabalhadores, teorizando assim uma ruptura radical com o conceito de propriedade privada e as relações de produção entre classes que, pela sua concepção materialista da história, nos levaria a uma nova era pós-revolução comunista, onde as relações sociais deixariam de girar ao redor do consumo e da cultura de massa, onde cada pessoa ganharia conforme seu trabalho e acabaríamos com toda a forma de exploração do homem pelo homem. E a parte B dessa pergunta é assim, as classes no Manifesto Comunista, o que confere o caráter revolucionário à burguesia? A resposta é muito simples. Eu dou uma pequena introdução da luta de classes. A luta de classes, presente de diversas formas ao longo da história, é definida como permanente conflito desde os tempos primitivos de uma classe dominante e outra dominada. Aí você pode ampliar se quiser. Amos escravos, senhor feudal e cidadãos do castelo, etc. Após a Revolução Industrial, a nova burguesia, basicamente eram os donos dos meios de produção, foi chamada por Marx de revolucionária, pois acabou, em pouco tempo, com o feudalismo, aproveitando os 30, 40 anos de rápida industrialização após as crises coloniais, na época onde a hegemonia britânica começou. Esse dado não era importante, mas eu achei interessante, porque acaba, tem uma crise colonial, das potências como Espanha, Portugal, etc. E, por outro lado, o Império Britânico se mantém, até praticamente hoje, né? Então, achei importante, porque a industrialização ocorreu ao redor da Inglaterra, na verdade. Continuo. Mas essa mudança trouxe uma simplificação dessa luta de classe histórica e a reduziu a duas classes, a classe burguesa e a pluritária. Marx acreditou que esse conflito pós-revolução industrial fez que os burgueses da época possuíram mais riqueza e poder que as classes dominantes anteriores juntas. E, por isso, achou que era mais importante que nunca acabar com esse domínio burguês sobre o trabalho do proletário e construir uma revolução comunista. E aí acaba. A terceira pergunta também me pegou de surpresa, mas deu para desenvolver. Comente. Os registros repressivos, isto é, fontes documentais de arquivos judiciais e ou policiais, são, paradoxalmente, os espaços documentais mais democráticos. Isso é uma afirmação de José da Assunção Barros. Eu tive a sorte de ler um artigo dele um pouquinho antes da prova e entender um pouquinho o conceito dele de campos da história, etc. É muito interessante. Tem um artigo da Universidade Federal Rural de São Paulo, se vocês podem procurar na internet, que fala sobre os campos da história. É um próprio artigo dele mesmo, que fala sobre o próprio trabalho dele. São as treze páginas e eu acho que seria muito interessante para entender os campos da história. Continuo. Na mesma linha de raciocínio, disser-te sobre os processos revolucionários e a violência coletiva como momentos privilegiados para o historiado social. Vou na resposta. A nova historiografia surgida dos análises, aí volto de novo à história vista de baixo, da primeira prova. A nova historiografia surgida dos análises abre os campos de estudo até quase o infinito. Em contraponto com a história clássica, vista apenas pelo enfoque do tempo e focado nos grandes líderes e comandantes, o historiador contemporâneo se vê num oceano de possibilidades no enfoque, abrangência e domínio de cada um dos temas a trabalhar. No caso das fontes, os registros repressivos explicam, mesmo representando muitas vezes a falta de direitos democráticos nas épocas estudadas, um espaço documental onde o oprimido, que não se viu representado na história clássica, seja agora sim um sujeito representado na história. Por isso, desde esta concepção abordada na primeira parte do período na presente matéria, a história vista de baixo é enormemente beneficiada no seu trabalho pelos processos revolucionários e a violência coletiva. Pela quantidade de elementos que podem ser usados como fontes, sejam os já nomeados registros repressivos, sejam elementos como armas, roupas, pichadas e outros. Gente, pichada é um elemento histórico que surge num momento de revolução, num momento de violência contra o poder e ele deixa também uma marca. Aqui eu coloquei um exemplo da minha viagem onde eu tive a sorte de ir para Sarajevo, fui no Museu de Guerra e vi aquelas pequenas peças, a chave da casa de uma pessoa morta, um caçaco, todos esses elementos que para um historiador moderno ou contemporâneo são muito importantes, antes não eram importantes porque antes só estavam interessados. Na verdade, o resumo de todo o curso seria esse, como a nova historiografia abriu as possibilidades de contar a história dessas pessoas, desses coletivos que nunca foram contados pela história tradicional. E também, ao respeito do enfoque, ver como de repente a história era a história dos grandes líderes, a história de Roma era a história de Júlio César e das conquistas dele. E a nova história vem com a intenção de contar a história do comerciante que ia na sauna, do fenício que comerciava com escravos, do próprio escravo, da própria mulher. e acho que esse seria um pequeno resumo sobre o que o professor tentou passar para a gente nesse ano. Bom, tem duas perguntas mais que eu não respondi, não vou comentar. Acho que com entender isso que eu expliquei, está ficando um pouquinho longo o vídeo, acho que com isso que eu expliquei já dá para entender o que o professor vai esperar de vocês na prova de sexta-feira. se você está vendo o vídeo agora que eu estou gravando terça-feira, em julho. E se você encontrar esse vídeo mais para frente, espero que possa ajudar você para entender um pouquinho essa matéria tão fascinante de introdução aos estudos históricos e tão essencial para entender e para ter um enfoque muito mais completo e não só limitado aos números, às matemáticas, da economia, da história econômica em geral e da ciência econômica como ciência ou como arte em particular. Um abraço a todos e muita sorte nas provas.